Ola Tisores, estufa, me sobra paraules Vermut, batatas, olives Paraules muito curtes Paraules muito grandes Estão no trigo, estarei Paraules muito fáceis, mamá Paraules difíceis Olha, cuidado, já que sei Me falten paraules Para explicar que sei uma filha Mas eu me falten paraules Escriça-meis São plens de paraules grandes E certes Paraules de amor Senzillas e tendres Ela tinha duas lunes Em toda a cidade A sônia E a esperitada Em minhas As duras tardes De sa luna Una blanca I salta obscura Mas showrun paraules Mas she tem a parar Não tenho nada a dizer Que a dar-l A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL